Aí galera, tô com o Japa aqui, o Sérgio da Usateste, né? Estamos aqui pegando mais um equipamento, desde já estamos trabalhando aqui já com o teste dele. Mostra pra nós, Sérgio, o teste, o seu teste aí que nós já adquirimos aí já há um ano atrás, né? Usateste, a galera aí, da Usateste aí desenvolveu esse aparelho aí que ajuda bastante a gente aí num segmento de identificar problema eletrônico. Ele trouxe uma novidade pra mim hoje aqui, que é o complemento do... Que é isso aqui, nós jogamos 12 volts, né? Você alimenta com 5 agora, você tem a opção de aplicar 5 volts apenas. Nos sensores aí, ó. Você manda os 12, ele reduz e chega a 5 volts na ponta pra você poder simular. Aqui eu não consigo pegar na imagem, vou tentar dar um zoom. Aqui tá com flash, viu? Deixa eu tentar tirar o flash aqui. Opa, aí. Aí, consegui apagar a luz do flash com o dedo. Tô conseguindo aqui, ó. Manda 12, 11,9 aqui. Mas basicamente 12 volts e isso tá alimentando aí, fazendo diversos testes na linha 12 volts. Aí agora ele tá falando que tem esse... Esse acessório. Acessório, como é que é o mesmo? Esse daqui é um redutor de voltagem. Você colocou ele aqui, ele vai tá aplicando apenas 5 volts na ponta. Pra você poder simular alguma coisa, alimentar um sensor. Nos sensores, né? É isso aí. A gente usa o sinal de referência, a gente usa ele pra fazer um teste. Caso não chegue, a gente pode injetar esses 5 volts e determinar se o sensor tá ruim, o chicote tá ruim ou o módulo está ruim, né? Isso aí. Aí seria um bom teste, ajudava pra ele. Porque não tem muito como modular a voltagem, né? É isso aí. É isso aí. É... A Usateste, né? Trabalha aí com diversos produtos, né? Pode adquirir esse como outros aí, né? E muito bom aí o sistema deles, né? Tá aqui os testes. Esse teste aqui, meu patrão, o que que é? Esse é um teste do como-rail. Você consegue com ele simular a pressão de alta da bomba. Você consegue aumentar e diminuir pelo sensor de pressão da bomba lá em cima. Você controla ele no como-rail da flauta. Você consegue aumentar e diminuir a pressão do rail por ele. Ok. Muito bacana isso aqui, galera. Também vamos adquirir nesses equipamentos. Isso aqui é pra simular um teste, né? Testar a bomba de combustível. Vamos simular um teste aqui com esse teste que eu adquiri, 12 volts pra ligar a lâmpada aqui. Mostrar pra galera aí, né? Que conhece. Tem uns testes aqui, sensor de fase, né? Rotação, você vai simular isso pra nós? Por favor. O primeiro menu aqui, ó. Eu consigo ir num local, ver se tem alimentação. E consigo também, ó. Ir num local que não tem alimentação e aplicar alimentação. E fazer, ó. O acionamento de qualquer componente. Aí sim, ó. Apertando aí, mandando o pulso. Lembrando aqui na linha 12 volts. Ok, galera? Na linha 12 volts. Ok? É isso aí. Que liga ventoinha e tudo mais. Se ele consegue acionar tudo que você precisar. Ventoinha alimentando aí com esse uso teste. Ou você pode, ó, passar pro modo de sinais e pegar, por exemplo, um sensor trabalhando, ó. Sensor de fase. Sensor de fase, linha diesel esse. E sensor de fase, linha gasolina esse, ó. Ela se autorregula automático. Ok. Então, galera, o... A gasolina é quadradinho e linha diesel lá é frequência, né? Isso. Você entendeu? Super simples, ó. Não precisa ir regular nada, né? Não precisa ficar regulando nada. É só, basicamente, conectar ao local. Conectar e trabalhar. É isso aí. Muito legal aqui. Muito bacana aqui. Esse aqui é um simulador que ele tem de... Da boia de combustível, né? Ou outros componentes aí relacionados ao boia de combustível. Quer fazer uma simulação? Apertou aqui, ó. Você coloca ela no menu... Onde é que aperta? Você apertou aqui no menuzinho. Ok. Você coloca ela no terceiro quadradinho que seria o teste de resistência. Ok. Você vai lá, ó, por exemplo, eu consigo testar desde um TPS até um sensor de nível de combustível. Ela vai mostrar pra mim o valor de resistência, ó. Vou mudar aqui, ó. Tá vendo? Tá alterando já o valor de resistência. Então, o sinal acabou e ia estar funcionando aí. Funcionando não é mal. Se não estivesse simulando esse sobe e desce, não estaria funcionando, ok? É um teste aí muito bacana aí pra tá fazendo aí, né? Pra encontrar os defeitos, né, Sérgio? Isso aí. Adianta muito o caminho. Vamos mostrar um pouco aí. O primeiro menu seria... O primeiro menu seria pra gente trabalhar na parte elétrica, onde eu leio voltagem e aplico voltagem. O segundo menu seria um mini-osciloscópio, onde eu consigo pegar frequência, touch ciclo, consigo pegar um PWM. Qualquer tipo de sinal, eu consigo pegar sinais rápidos aqui. O terceiro menu seria um menu pra mim trabalhar com resistência. Eu consigo medir ohms, K-ohms, tudo no mesmo menu com a regulagem automática. Não precisa mudar em nada, tá? Aí eu tenho a opção de tirar o som aqui também. Eu posso cancelar o som, ó. Ela fica sem o som. Volto lá, ó. Segura apertado. Ela volta o som novamente. É muito bacana, viu? Muito bacana. Eu prefiro com som, porque ele já manda o sinal. Além de você ouvir o barulho, que também negativo é diferente, positivo é diferente. Ouviu o barulho aí? Negativo um volume, ó. Positivo um barulho, negativo outro barulho, né? Fácil de identificar. Isso já ajuda. Houve situação de eu estar conectado que eu só do barulho de ouvir já identifico onde tá positivo e negativo. Não precisa nem ficar visualizando lá o negócio, a luz, né? Ficar verde ou ficar azul. Aqueles testes comuns. Muito chato, viu? Pra ficar pra nós que eu uso hoje. Usa teste aí, galera. Muito melhor aí de teste, né, Japa? Com certeza. O nosso teste aqui, nós estamos fazendo uma manutenção, né? Porque a gente usa bastante, né, Japa? Sim. Eu tô até querendo adquirir já outra aí, né? Você falou do botão torto, já... Na hora que eu vi tava torto, agora colocou, ficou bom. Já tá zerado. Eu acho que nós apertamos muito forte, eu ou o Japa, ou quem usou aí, acabou apertando o botão muito forte, saiu da posição, mas o Japa aí já desmontou, encaixou aqui. A orientação aí do Sérgio, né? Falou, ó, Sérgio, faz isso e isso, que você já vai resolver. O Japa aí já resolveu o problema aí, né? E vamos continuar aí usando o teste aí, né? E tô pensando em adquirir... Vou desde já adquirir a novidade aí dos 5 volts, né? Que é bacana aí pra gente fazer teste aí, né? De rotação, fase e outros componentes aí que tem alimentação de 5 volts, ok, galera? Muito bacana aí. E fica aí um pouco aí, uma dica minha aí, pra galera aí eletricista, até o mecânico mesmo aí, ou quem quer começar aí no segmento aí de eletrônica, galera, adquira aí. Como é que faz aí pra encontrar o Sérgio, o aparelho? Se você tiver, no caso, no estado de São Paulo, você pode estar procurando a gente, a gente vai fazer uma visita pra vocês. Se você tiver em um outro estado, nós temos representantes também nos outros estados, você pode estar acessando o site da Usatest, www.usatest.com.br e lá vai ter a parte dos representantes. Você pode estar vendo onde tem um representante mais perto, entrando em contato com ele. Ok, obrigado. Vou mostrar aqui o carro aqui, né? Na verdade, pra ele apresentar aí o produto, né? Se você ligar pra ele, eles vão vir aqui, ó. O carro é equipadinho aí pra estar mostrando um pouco aí do trabalho deles, né? Legal, bem a exposição, né? Um trabalho bom. É isso aí, galera. Vamos mostrando aí um pouco aí do que ele tem. Também tem as canetinhas aí, ó. Com o pôr de iluminação. Alicate, né? Teste de vela. Uma galera aí que dá linha de combustível a gasolina e combustão. Tá aí um teste de vela, né? Tem esse outro teste aqui que eu não sei. Também. Tem pneumática, eles trabalham, né? Tem alguns testes aqui que nem eu conheço. Teste de temperatura, né? Pra ver a temperatura ambiente. Vou até tirar uma onda aqui. Vou apertar isso aqui. Vamos ver como é que tá a temperatura ambiente aí. 12 graus, né? 12 graus, ponto 9, galera. É isso mesmo. Tá muito frio. Cliente aí, ó. Esperando ser atendido. Agora vou atender. Ok, meu patrão? Só mais um minutinho. Tô fazendo um vídeo aí, né? Pra postar aí pra galera conhecer um pouco do nosso trabalho. Então é isso aí. Cliente aguardando. Todo mundo aí com muito frio aí. Ó a galera aí. Bastante. Ó o Marcão aí. Muito frio, Marcão? Pô. Aí, é isso aí. Marcão puleneiro. Muito frio. É isso aí, galera. Bom, mostrei a galera aqui até a temperatura ambiente aí. Né? Quer ver? Opa. Pô aqui, ó. 12,8 graus. Bastante frio. A sensação é menos, hein, esse ventinho. Eu vou pôr aqui. Simular aqui no japa aqui a temperatura do japa. Mais ou menos no pescoço. Vamos ver aí quanto tá a temperatura do japa. 26,4 graus, né? Lembra que tá perdendo aí porque, no caso aí, galera, é porque tem o vento, né? Tudo isso. Mas se colocar aí embaixo do sovaco do japa aí, galera, vai estar 40 graus porque o japa tá todo vapor aí, né? É isso aí, galera. Fechou aí. Mais um pouquinho aí pra brincar, tirar uma onda, né, japa? Sim, por favor. Descontrariar aí porque a gente também tem que trabalhar e também tirar um pouquinho a onda, brincar, que faz parte aí, né, galera? Forte abraço a todos. Valeu, Sérgio. Valeu, japa. Valeu. Aê, Clebão.